Já partiu, já partiu, já partiu, sei lá, não sei, entendeu? Tá, 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 tá Tô chegando, fiz um carro, tô namorando, me sentindo a mudo Tá de te sorrir, vontade de deitar, vontade de currar, vontade de ficar Vontade de seitar, num lugar, escravazagem, o corpo bem O valor das nossas, vai estar de campo, olha aqui Essa incensura, essa nova criatura, pela rua mais escura, brilhando mais que a luz do neon Deixa isso sorrir, meu irmão, atrapalha, não vou, aproveita pra minha visão, tô de tempo, bom, bom Essa procura, 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 insegura, vindo as minas, diminua, brigando de aba sem direção Deixa isso sorrir, meu irmão, atrapalha, não vou, aproveita pra minha visão, tô de tempo, bom Não deixa o resto, faz-me rir, conta a noite sem dormir, não sei nem quem me ligou Mas eu tô chegando aí, vou ligar pra cânico, leva a Isabela, amor Sempre é complicada, porra, seja onde for Nada de desanimou, ninguém aqui é professor Jaltador de pipa, meu mundo voador Ela traz meu mundo aí, colore esse momento aqui Vamos pra, sei lá, nesse tempo que levou Vão virando, brilhante da ouro, tô namorando Se dinamou, vontade de sorrir, vontade de vida Vão pra, de cor, vontade de vida Vão pra, de seibar Vão pro lugar, estravo azar, o papo frio Fala das nossas aqui, mas tá de campo, olha aqui De novo, antes eu esperava que mais tivesse A história é outra, e essa noite foi longe, um, dois, três Vou quer dar roupa, subindo, morro com samba nos pés O corpo atrai, o que a minha censura Pode cantar, o namorado é só Mano, esse cabelo de verão Somando a trijura, mas o brinco é diversão Vou descer essa rua, chapada, sei não É desatizinho, quando eu morro sem direção Tô ligando, desculpa a outra Tô namorando, se de namoro Tô vontade de sorrir, vontade de lida Tô vontade de cor, vontade de ouvir Tô vontade de esperar, tô no lugar Estava assado, vou pôr comer Fala das nossas aqui, mas tá de campo, olha aqui De novo, antes eu esperava que mais tivesse Na viagem, na viagem, na viagem Não entendi, sei lá, sei lá Bora, põe, olha aqui Bora, põe, põe Não, põe, põe Não, põe, põe Não, põe, põe Não, põe, põe Ah, rampa gers Bom, põe, põe A CIDADE NO BRASIL